Música Olha o bobão, esperar fechar Eu dizendo, esperar fechar Sinal que eu vou fechar Está sentindo um motorista na hora Se o motorista, o vermelho, está preparado Está na esquerda da rua Nossa, aqui está linda Se tiver de manguinha, eu vou tentar E esse novo caminho Obrigada Obrigada Por isso que é bom, né? Nós estamos nessa hora Está, está bem Obrigada 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 Mas aqui pode baixar Só quando entrar no local Parece que ela nem abre A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL